Oh, Iegis, queridinha, pregoto tá Oiteava, slobota Oiteava, slobota E slobota, soma treto, dev lá E slobota, soma treto, Iegis E slobota E slobota E slobota, soma treto, dev lá E slobota, soma treto, Iegis E slobota E slobota E slobota E slobota Amém. 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 Sô bondo, soma preto e exige Sô bondo, aleluia Sô bondo Sô bondo, soma preto e exige Sô bondo, soma preto e exige Sô bondo Sô bondo, soma preto e exige Sô bondo Sô bondo Sô bondo, soma preto e exige Sô bondo, soma preto e exige Sô bondo Aleluia Aleluia! 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 Aleluia Amém Oh, isso lá Islômodo Islômodo Islômodo, sou madretu de lá Islômodo, sou madretu de ti Islômodo Islômodo Islômodo, sou madretu de ti 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 Aleluia! 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 Eu te amo. Jesus, oh, 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 usdievam Tia, Jesus. Aleluia, usdievam Tia, Jesus. E, bom, é, ti, si, sve, ti, Aleluia! Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Súri, você está, a força do nosso Pano. E você sente o seu poder, como se te atingiu. Tchau, tchau.